Pula, pula, eu quero ir lá! Pula, pula! Maria Clara! Oi! Onde você pensa que vai? Eu vou pular, ué! Não, menina, não! Vem aqui, ó! Tem que passar no teste! Que teste? Vem, vamos! Tá bom! É o teste da organização! Será que você é uma menina organizada? Vamos ver! Oh, oh! Você não passou no teste! Não! Vai lá e quando você ficar organizada, você volta! Tá bom! Oh, não! Oh, oh! Realmente não estou organizada! Ufa! Agora sim Eu acho que eu passo o teste Eu já arrumei todo o meu quarto Posso fazer o teste de novo? É claro que pode, vem Vem, vamos ver Uau Você passou no teste Agora sim você pode brincar Eba E eu dei Olha a Maria Clara Tá no pula-pula Eu quero também Ei Jéssica O que foi? O que você vai fazer? Vou pular com a Maria Clara Ah não pode não Antes tem que fazer o teste O teste? Tá bom Que teste é esse? É o teste da higiene Quero saber se você lava bem direitinho As suas mãos Vem, fique aqui Oh oh Não passou Deixa eu ver as suas mãos Oh oh Vixe Jéssica Vai lavar as mãos Depois você volta Tá bom Agora sim mãos limpinhas É muito importante Ah você voltou Então vamos ver se você lavou bem direitinho as suas mãos Muito bem Agora você pode brincar com a Maria Clara Ei Maria Clara Eu vou pular também Quero ver Jéssica Olha que parquinho legal Vamos Vamos Ei meninas O que houve? Não pode entrar no brinquedo Antes de eu fazer o teste Teste? De novo? Sim De novo Venham aqui Tá bom Mas que teste é esse agora? Eu preciso ver se vocês são Boas ajudantes Será que são? Não sei Vem te ver Então vamos ver Primeiro a Maria Clara Oh oh Quém 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 Não passou Maria Clara Agora é a vez da Jéssica Vamos ver Será que a Jéssica é uma boa ajudante? Oh oh Quém 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 Meninas Vocês não passaram no teste Sinto muito Tá? Vocês vão e procurem ser boas ajudantes Tá bom? Depois vocês voltam Tá bom Tchau Oi papai A gente pode te ajudar? Claro que pode Eu tava mesmo precisando Resolver umas coisinhas ali Tá? Agora deixa eu agar um pouquinho Maria Clara Jéssica A gente já ajudou Acho que a gente passa no teste Verdade Maria Clara Vamos Oi Será que a gente pode fazer o teste de novo? É claro que podem Vamos ver se agora vocês são boas ajudantes Ah Não deu de novo Sinto muito Vamos ver a Jéssica agora Ah Também não deu meninas Olha Olha Vocês vão e continuem tentando ser boas ajudantes Tá bom? Tá Tá bom Tchau 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 Vamos Jéssica E agora Maria Clara O que a gente pode fazer pra ajudar? Ai Jéssica Eu não sei Olha uma senhorinha Vamos ajudar ela Ótima ideia Vamos Ei A gente vai ajudar a senhora a atravessar a rua Sim Porque é muito perigoso Oi meninos Eu precisava mesmo de ajuda Então vamos Prontinho Agora a senhora está segura aqui Obrigado meninos Por nada De nada Tchau Ai Jéssica Eu adorei ajudar as pessoas Eu também O teste Vamos Podemos fazer o teste de novo? Acho que agora nós somos boas ajudantes Ai é claro que pode Quem vai fazer primeiro? Eu Então vem Vamos ver Uau Você passou Agora vamos ver a Jéssica Parabéns meninas Vocês passaram o teste Agora vocês podem brincar Eba Obrigada Tchau Tchau Obrigada Beijo 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 Tchau Tchau Vamos brincar Bye Vamos Tchau 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 Tchau